A nossa equipe de reportagem encontra-se aqui no bairro Buriti, mas precisamente aqui no condomínio, mais conhecido condomínio aqui do bairro do Buriti, onde obtivemos a informação de um homicídio a bala. Há poucos instantes, populares colocavam em grupo de WhatsApp de um tiroteio aqui mesmo nessa localidade. E realmente, nesse momento a gente chega aqui ao local, uma grande manifestação de pessoas curiosas, familiares, pois logo ali em frente está o corpo de um jovem. Um jovem que, segundo informações, é mototáxico conhecido apenas por Roberto. Ele que foi alvejado a bala quando vinha saindo de sua residência na sua moto, que encontra-se ali ao lado do mesmo. Por aqui já a viatura da Polícia Militar, 15142, tem na frente o sargento Holanda e toda a sua composição, resguardando aqui o local de crime. Vocês podem observar a área totalmente isolada, aguardando apenas os peritos para fazer os trabalhos especiais no corpo do jovem que encontra-se ali já sem vida. Ele que vinha juntamente com a sua esposa, que também foi alvejado à altura do joelho. Ela é conhecida como Dinha. E vocês podem observar esse acontecimento, essa execução, nessa noite de sexta-feira, aqui na cidade de Pacajus. Nesse momento a viatura do SAMU, já ali do outro lado, fazendo os primeiros socorros na esposa do mototáxico, conhecida apenas por Roberto até o presente momento. O nome da esposa dele é Adinha, ela que foi alvejada à altura do joelho. E nesse momento o socorrer do SAMU presta os primeiros socorros aí nesta jovem, que está ali em desespero, em pranto, tendo em vista que foi alvejado com o disparo à altura do joelho. E também pela perda do seu esposo, que já se encontra ali ao solo, coberto com a monta branca, pois os socorrer do SAMU já constataram o óbito sem nenhum sinais vitais. Indo aqui no local do crime, nós temos a informação já completamente identificada, o mototáxi, mais conhecido como Roberto. Trata-se de José Roberto Nobre Barros, de 43 anos de idade. Com informações que a gente colheu através da polícia militar, que está aqui no local de crime, era que quatro pessoas estavam logo ali, após a viatura, esperando que o mesmo passasse. E quando chegou à altura deles, eles já saíram atirando e foi muito tiro. Encontrado aí várias cápsulas, ponto 40, e logo após ter a confirmação do óbito, eles saíram a pé, em direção ali, como se fosse para o condomínio 2. Não sabemos se tinha alguém esperando ou se realmente fugiram a pé, sabe-se que tomaram rumo ignorado. Contra a sua esposa, que vinha também na moto, ela recebeu um tiro de raspão à altura do joelho, mas está tudo bem no seu estado de saúde. Essa moto, que era mototáxi, amarela, de placa HXF8325, que encontra-se ao lado do corpo do jovem de apenas 43 anos de idade, repito, José Roberto Nobre Barros, que foi alvejado a bala aqui nos condomínios do bairro do Buriti. Informações, em cima do fato, com a imagem de Daniel Oliveira, você corta para o programa Ponto a Ponto na TV.